Um novo transformador foi instalado na subsessão do Grupo Gerador de Energia do Hospital Regional em Cacoal. A instalação foi necessária após uma pane elétrica na semana passada. O problema deixou o local sem energia por cerca de oito horas. O novo equipamento é provisório, pois se trata de um backup. Ele atenderá de forma emergencial até que o novo transformador seja providenciado e instalado. A direção da unidade informou que a pane elétrica foi ocasionada por um problema em uma chave reversora responsável por ativar o gerador de energia da unidade e que o problema já está sendo solucionado. Por medida de segurança, três pacientes que estavam em estado mais crítico na unidade hospitalar foram transferidos para o Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal, o Euro. Segundo a gerência do hospital, a Secretaria de Estado e Saúde, a CESAL, já está providenciando a aquisição dos equipamentos que serão instalados de forma definitiva no hospital regional. Legenda Adriana Zanotto